meus amores a minha convidada de hoje meu deus do céu eu acho que nem nem assim não imaginei não imaginei mas a gente tenta e aí olha quando a gente tenta a gente consegue eu quando eu vou entrevistar uma pessoa que eu sou fã de carteirinha eu fico mesmo sem saber o que fazer né mas a de dar tudo certo que ela é maravilhosa ela é uma menina ela é uma menina ela tem 90 anos de experiência ela tem 75 anos de carreira ela quase não tem história pra contar não sei nem o que perguntar pra ela é o nome dela é é uma atriz consagradíssima premiada teatro cinema televisão é a precursora é a precursora da teledramaturgia vamos dizer assim né é uma das pioneiras uma das maiores atrizes desse país eu acho que ela tá eu não consigo nem dimensionar se é top 1 top 2 top 3 mas tá ali no top 5 o nome dela é laurinda cardoso mas ela é conhecida como laura cardoso meus amores eu acho que eu acho que é muito obrigada muito obrigada muito obrigada por ter convite obrigado eu é que agradeço você fátima maravilhosa tem né não podia ser diferente filha de uma de uma grandíssima pessoa centenas de novelas é teatro televisão muito 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 comecei em rádio eu já entrevistei muita gente que fala pra mim eu comecei em rádio atores né atores é da sua geração e fala eu comecei em rádio e eu me fico né é assim um pavão porque eu também comecei no rádio o rádio ator quase que tem obrigação de passar pelo rádio fazer um pouquinho de rádio o rádio te ensina a ler muito a inflexionar o rádio o rádio faz ativar sua a sua a sua cabeça porque o rádio você tem que imaginar então e é lá que você exerce a profissão de 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 interpretar quando tinha as as rádio novelas né rádio prender um telespectador na tv com todo aquele cenário todo aquele aparato já não é tão fácil você imagina no rádio imagina que você tem que imaginar o cenário as pessoas mas é muito bom eu não tive a dar não 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 peguei essa fase da rádio novela mas se eu tenho vontade de tanta coisa mas infelizmente faz mas não tem mais infelizmente eu sei errar eu errar mas eu acho na hora que a gente olha quando você vai mas a antônia tá chamando ela de laura é porque a laura ea você entendeu tá sendo muito difícil pra mim mas ela olha ela menina laura imagina que a coisa tá ficando tão doida nessa velocidade de tudo que eu acho que vai ter um retrocesso e aí eu acho que pode ser que volte aquelas novelas das quais você fazer novelas com histórias incríveis num time mais nele ea rádio novela quem sabe porque acho que vai chegar que as pessoas vão querer saber como que era e já tá com a cansado dessa velocidade exatamente que essa loucura mas olha e caminho das índias fera radical deixa eu ver outra que eu mulheres de areia agora gabriela agora que fala que foi né não tem tanto tempo jesus maria josé jesus maria josé tem uma laura dessas dezenas de novela tem uma predileta todas eu amo meu trabalho respeito e e e e sei lá eu faço isso desde os 15 anos então então não tem assim um trabalho que eu tinha esse é o que eu gostei não eu amo eu amo meu trabalho amo fazer a teatro amo interpretar sei lá eu sou eu sou fissurada na arte de representar eu eu andei lendo algumas coisas né para perguntar que é tanta coisa que a gente quer perguntar e a gente faz uma peneirinha e uma delas é que recentemente você tava fazendo uma novela e você é deu um expor vamos dizer assim numa diretora porque você estava lá concentrada na sua cena né com certeza brilhantemente é ali na personagem e dando vida aquele texto e ela cortou para focar na cara da mocinha né eu fiquei louca porque quando eu quando eu tô trabalhando tô inteira só ali não pense mais na só naquilo que eu tô fazendo fazendo a diretora a diretora é uma amiga minha adoro e ela me ama mas é a gente tá fazendo uma cena era uma mesa eu tava na ponta eu era uma matriarca tinha os meninos e meninas mas o resto do elenco parte tava eu lá fazendo a minha cena inteirinha lá dando o melhor fazendo o melhor que eu pudesse que eu sabia fazer e de repente eu ouço corta aí eu falei corta eu falei corta por que que corta fala pra mim eu errei o que que eu fiz que não deu certo que corta não é que eu queria pegar aquela menina ali fazer o rostinho dela que é tão bonito então eu falei não 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 vai cortar nada a cena sou eu a atriz sou eu dando o melhor de mim estudei feito uma louca pra fazer essa cena e as outras não você não vai você vai cortar em mim você vai começar e parar em mim na minha cena e ela concordou mas é claro que ela tem que concordar porque não porque a menina a menina é bonita tudo você vai fazer o close da menina mas não vai cortar a minha cena pra fazer o close da menina eu achei tão engraçado quando eu li isso que eu fiquei imaginando eu falei a mocinha devia estar assim abestalhado olhando pra sua interpretação que a diretora chamou a atenção daqui deixa eu mostrar essa menina que ela tá vendo com essa mas gente que loucura que falta de sensibilidade mas você acha que naquelas novelas que você fazia com os diretores de antigamente com o elenco de antigamente esse tipo de doideira acontecia bom você tem reparado eu entrevistei o neila torraca eu entrevistei o estênio garcia para eu sempre pergunto qual é a diferença da dramaturgia de 20 anos atrás pra de hoje é diferente é diferente o tempo corre as coisas correm o ator tem que estar atento ao seu tempo muda tudo muda tudo muda muda às vezes muda para melhor às vezes muda para pior mas muda não isso acontecia mas às vezes por um erro por alguma coisa não para pegar alguém bonitinho não e eu sou bonita eu sou feia eu sou gorda eu sou eu sou eu sou tudo na minha cena é a minha porque eu respeito muito trabalho do colega sim mas muito 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 não sempre houve esse negócio mas não parava por que eu acho que eu acho que é um desperdício é a falta de sensibilidade respeitar um ator fazendo uma setente respeitar não é para pegar a carinha você pega depois sim faz um pano você faz o que quiser mas não me corta no meu momento mas não me corta você falou que no início da sua carreira a profissão era descriminalizada né era era mal vista atriz era visto como prostituta naqueles nos anos 60 anos 40 50 60 70 e 40 sabe vinha é é e hoje existe uma um glamour uma glamourização não sei se essa é a palavra glamourização exacerbada na profissão exato que é um erro que é um erro que é mal mas é aí onde teve um monte de gente louca é porque acredita nessa glamourização exato eles falsamente é dada exato é uma ilusão é uma ilusão eu conheço um monte de gente doida que acreditou que era é não é não é não e aí acaba a novela ela 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 volta a ser nada e aí elas piram mas a pergunta que eu lhe faço é você acha que por conta dessa glamourização né exacerbada os colegas de profissão se dão uma importância que não tem e é aí onde eles caem na esparrela né uma palavra antiga esparrela mas a esparrela é achar que você tem muitos hoje em dia você você que está na ativa você acha que tem muitos colegas que acreditaram nesse glamour e aí se acham acima do bem e do mal e aí é onde está o erro do ator sabe eu acho que o verdadeiro ator não cai nessa esparrela o que tem consciência da sua profissão do seu trabalho do trabalho do outro do não nunca disse isso é mais para quem está começando tá achando tá pensando no sofá branco na piscina o tapete na capa da revista é na capa da revista não os atores verdadeiros não é esse a visão dele o ponto dele não olha eu tava eu tô com uma ideia de querer fazer websérie no meu canal é muito caro então tem que ir muito devagar mas eu quero trazer alguns colegas da televisão e atores que eu admiro muito para conhecer esse novo universo né esse novo veículo que é a internet que é o youtube e aí eu falei com o zé maia e ele falou Antônia eu tô nesse tempo querendo ficar um pouquinho quietinho eu fiz uma novela com a julinha a filha dele e a julinha falou fala com ele Antônia então o zé me atende pessoalmente o Tony se precisar falar você fala direto com o Tony entendeu pra falar com você eu não precisei passar por 50 mil pessoas hoje em dia um ator quando pega uma novela pra fazer ele tem 50 assessores ele tem 10 empresários 15 personal style então é uma loucura de onde essas pessoas tiraram isso não dá nem pra pagar isso então assim um conselho que você daria pra quem agora tá começando na profissão que consegue passar por um teste pra fazer uma novela qual conselho você daria pra que não enlouqueça nos próximos não enlouquece nunca espera a tua vez a tua oportunidade respeita o teu trabalho se dedique ao seu trabalho é um trabalho você sabe é um trabalho de arto difícil nada vem fácil nem a piscina nem o sofá não o que vem é trabalho dedicação estudo e vem muito teatro cinema televisão circo é uma carreira que não tem trabalho de verdade não tem nada é um trabalho sabe árduo diário de estudo de pesquisa esse aqui é você foi perguntado se tem algum personagem que você faria tranquilamente ou que você ainda não fez gostaria de fazer aí você me corrige se eu estiver errada se eu tiver lido isso em algum lugar isso não procede aí você falou eu faria uma homossexual tranquilamente eu não entendo porque que a Fernanda e a Natália não foram aceitas isso procede procede faria porque não sim mas a pergunta o ser humano é sagrado ele pode seguir o caminho que ele achar que quer seguir que deve seguir e depois Natália e Fernanda estavam fazendo um personagem sim não vai implicar na vida dela no que elas querem exatamente são personagens faria na maior tranquilidade e respeito todos os segmentos do ser humano se ele quer ser isto se ele quer ser aqui se ele quer amar um homem se ele quer amar uma mulher ser humano é sagrado sim eu parava para assistir a novela para ver a cena das duas como hoje eu paro para ver a novela que você está fazendo para ver você e Fernanda e o elenco é incrível mas para ver você glória eu paro ali para dar uma olhada porque ali eu estou olhando com outros olhos eu estou estudando porque tem muita gente que eu não entendo nem o que está falando porque acho que é porque não consegue passar o que quer dizer então eu não reparo muito mas eu vou estender essa pergunta eu fiz essa pergunta pelo seguinte recentemente eu Antônia me coloquei contra uma cena que eu vi porque me foi perguntado isso e eu respondi como mãe como cidadã eu acho que eu posso opinar sim porque a televisão está dentro da minha casa mesmo que eu fosse funcionária da TV Globo eu daria a minha opinião eu vi uma cena na Malhação que é uma novela de duas adolescentes de 14, 15 anos no máximo se beijando duas adolescentes duas meninas duas meninas lésbicas na história se beijando e eu achei que não tinha necessidade disso isso é a minha opinião eu achei que são lésbicas querem desenvolver esse tema porque tem muitos adolescentes passando por isso acho que tem várias formas agora eu tenho uma enteada de 5 anos uma enteada não ela não é mais uma enteada ela é filha do meu ex-marido mas ela tem 5 anos ela está de férias ela está ali vendo aquilo ela vê duas meninas se beijando eu acho que aquilo vai ficar confuso na cabeça dela qual é a sua opinião a respeito disso? pois é eu acho que não há necessidade de certas coisas de mostrar certas cenas de se dizer certas coisas acho que deve haver um cuidado sim você tem razão porque a menina não vai entender muito o que está acontecendo deixa ela crescer ela vai saber vai escolher mas que tem muita muita coisa que não há necessidade de mostrar Laura um outro assunto que eu vi uma declaração li uma declaração sua sobre assédio que lhe perguntaram Laura você foi assediado em algum momento ao longo desses anos de carreira você foi assediada e você falou não eu não fui o que eu li não eu não fui nunca assediada mas eu presenciei situações super delicadas e aí a pergunta é será que o assediador vamos dizer assim ele reconhece a pessoa que está ali aberta para ser assediada porque eu também nunca fui assediada então eu fico pensando o que leva uma pessoa a assediar a outra a gente sabe é psicopatia agora a assediada sei não entendo ela deu liberdade para isso o que que é porque isso é uma coisa na minha cabeça que eu não consigo entender ela dá uma abertura para ser assediada eu não sei detesto esse negócio de assediar não tem nada que assediar tem que conversar e outra coisa não mas a gente está nem falando do colega que gostou e fica afim e vem fazer brincadeira a gente está falando disso a gente está falando do assédio até moral porque é o patrão que impõe para funcionar é terrível é terrível mas a pergunta que faz a Antônia tem a história do teste um dia você fala eu não sei nem como é que isso funciona porque nunca ninguém e aí eu me pergunto por que será não sei não sei não sei não sei eu não entendo eu não entendo o assediador e a assediada eu não entendo maravilhoso é verdade não entendo assediador assediador e assediador vamos conversar o que está acontecendo não sei não sei como é o que está acontecendo aqui o ser humano é cheio de é cheio de coisa é cheio de o ser humano erra e acerta todos nós todos nós o tempo inteiro você depois que o seu esposo faleceu você não quis casar de novo? não não acho que eu não encontrei uma pessoa assim que que me encantasse a ponto de casar mas namorou não eu sempre sei lá se foi se é bom acho que foi eu fui muito focada no meu trabalho no meu trabalho me preenchia sabe os personagens sei lá eu não parti para esse lado eu vi agora recentemente o musical da Hebe e ela muito casamenteira muito namoradeira é eu fui eu fui coleginha da Hebe no rádio e era uma pessoa especial uma pessoa alegre queria namorar eu também mas chega um tempo que você disse outra coisa preenche a minha vida sim eu estou há um ano Laura separada e nunca nunca fui com ninguém nunca namorei e nunca nunca tive vontade e aí as minhas amigas falam mas você casamenteira namoradeira há um ano sozinha o que que está acontecendo nova bonita mas é isso eu estou tão eu estou tão bem com o meu trabalho os meus os meus filhos a minha neta eles me preenchem tanto que essa ela está ficando velha não é porque não não eu acho que está mudando aquela não é que você não ode para um homem e ache legal não nada você ode mas a vontade de amar de estar eu acho que eu amei o que eu pude então agora estou em paz isso é isso falar em paz não tem nada a ver com a palavra paz a pergunta que eu vou lhe fazer é esse momento político uma sábia odeio odeio os políticos do Brasil são os safados eu queria que eles desaparecessem da face da terra não adianta dizer um nome não são todos essa turma safada que está destruindo parte do Brasil destruiu parte do país o Brasil ficou sem esperança o Brasil ficou zonzo o Brasil o brasileiro não entendeu esse roubo gigantesco esse assalto a mão armada ao povo o povo é bom o povo é trabalhador o povo é crente eles acreditam nas coisas e fizeram isso Laura e é uma turma e é uma turma assim não é gente nova são velhos safados são velhos que deviam ir para a igreja rezar são velhos safados e você sabe o que eu vejo recentemente também tem um um rapaz um jovem rapaz jogador de futebol que é o Neymar uma jovem atriz e talentosa atriz a Bruna Marquezine que eu conheço desde pequenininha estão namorando e aí ele fica longe ela aqui eu namoro e vai e volta não sei o que e aí recentemente se reconciliaram e aí quando eu abri a internet o jornal a tv o Le Monde o New York Times só tinha isso aí eu pego e eu tenho uma rede social e lá eu me manifesto da forma que eu achar que devo a rede social é minha e eu falei senhor Michel Temer e senhor Gilmar pode terminar de foder o país porque ninguém vai ver os próximos dias essas pessoas só vão querer saber de Bruno e Neymar foi execrada again entendeu foi execrada novamente mas eu vou lhe dizer onde é que está o problema Laura é um país regime sobre a ignorância que eles mantêm o povo sobre a ignorância total e vem a internet e ajuda a reforçar isso aí então as pessoas ficam elas não ligam pra isso elas não sabem de fato o que está acontecendo só meia dúzia sabe o que está acontecendo e é um país tão rico que eles saquearam quase 90 100% do país e a gente roubaram 100% você sabe que eu chorei tanto na virada do ano que eu fui pra Copacabana e eu vi aquele mar de gente comemorando cantando participando dos shows eu falei essa gente era pra estar em casa protestando por um 2017 fudido que a gente teve é um povo bom é um povo alegre alegre esperançoso tem esperança acredita se lhe desse assim Laura você tem uma semana pra ser presidente desse país qual a primeira providência que você tomaria? ah ah bota tudo isso pra fora do país em jaula todo mundo não abre manda todo mundo e vamos e vamos regimentar uma gente mais nova uma gente com a cabeça honesta sabe uma cabeça fresquinha alguém que goste do Brasil e do povo agora é muito velho isso ainda eu também tô velha sabe dá espaço pra gente nova pra gente que vem com outra força com outra cabeça você falando isso e eu fico pensando quem poderia ser triste resposta eu não tenho eu não tenho Laura eu não tenho olha você você Laura que tá cada dia com cabelo diferente tem esses produtos aqui da Novex que é da Embeleze eu imagino eu fiquei olhando outro dia eu sei que você tá usando a personagem tá usando peruca mas eu falei eu acho que essa cor da Maxton é a cor da Laura mas olha aqui tem mas são tantos produtos da Embeleze que tô usando viu eu tô usando eu tô amando tem aqui esse óleo de coco tem muita coisa aqui pra Fátima também tá é porque são tantos produtos aqui que não dá pra ficar olhando um por um mas é muita coisa isso aqui eu fico imaginando que isso aqui deve durar o ano inteiro né porque olha o tamanho desse pote tô usando meu cabelo e esse aí é pra esse olha eu completamente sem óculos mas isso aqui é um hidrata e a Laura hidrata fortalece e iogurte grego eu não tenho esse aqui não eu quero conhecer esse iogurte grego gente deve ser maravilhoso quando eu falei que vou entrevistar a Laura cadê o kit da Laura vocês viram que o kit da Laura veio muito maior né olha o amor gente merecida eu não sei mais nem colocar isso aqui e ela me manda esse iogurte grego maravilhoso né que é para você hidratar seus cabelinhos porque a gente que é atriz a gente só fica essa troca de tinta e de coisa de cabelo linda maravilhosa embeleze vamos pro nosso bate bola o medo Laura você tem medo de alguma coisa medo medo eu não sou uma mulher medrosa assim mas tenho um pouco de medo do que do futuro dos que vem vindo isso me dá porque eu tenho um bisneto de 17 anos então esse é o medo agora você imagina eu com um filho você com criança um de um ano e quatro meses tem medo desse futuro como que vai ser isso não sei uma alegria uma alegria uma criança o meu bisneto e todas as crianças do mundo o nome do seu bisneto é Fernando que eu amo de paz é meu último amor pois é outro dia eu falei para minha amiga e falou assim vamos fazer alguma coisa eu falei ai não porque eu não vou largar esse boy magia que gostoso quem está aí com você eu fiz a foto do salvatório ela realmente não vai eu não vou argumentar você está muito bem acompanhada nem fudendo gente olha eu falei iris bruse que a iris bruse gente é meu amor e é amicismo da laura também eu falei brusete eu não vou perguntar o nem fudendo para laura ela falou pois pergunte você não vai perguntar é isso que você tem que contar para laura nem fudendo o que você faria nem fudendo o que você não faria nem fudendo deixar de viver deixar de gostar da vida nem fudendo quando você tiver 120 anos para a outra entrevista eu já esqueço das coisas você imagina até um ponto eu vou entrevistar a laura com um ponto chega uma hora que a gente quer ir ainda não ainda não vai demorar muito na lata o que você diria na lata você é muito de falar na lata fala ali ou você pensa eu não sei pensar eu só vou pensar depois então o que eu tenho que falar eu faço as vezes me arrependo a maioria das vezes mas é melhor se arrepender do que fez do que não fez eu sou lógico lógico eu sou meu amor olha eu mais uma vez quero lhe agradecer imensamente obrigada por ter feito parte disso aqui da minha caminhada poder dizer que você passou por aqui não tem preço você vai chegar bem lá em cima se Deus quiser você é uma mulher guerreira bagulosa ah meu amor obrigada obrigada viver pra ouvir isso viu gente é verdade é verdade nova bonita quem tem que mais Antônia eu quero isso eu quero poder ter esse presente que é ter você aqui comigo e tanta gente bacana que ao longo de quase quatro anos passaram por aqui quando você precisar chama a gente amém você também viu você também sei lá pra que pra qualquer coisa precisa a gente sempre precisa do outro é muito obrigada mais uma vez viu obrigada Fátima beijo Laura Cardoso na lata um dos meus maiores presentes aqui e já vamos começar aqui com presente de quatro anos que em abril o canal faz quatro anos que bom beijo curta se inscreva compartilhe indique tá beijo beijo beijo